Bom pessoal, um recurso que eu utilizo bastante aqui para que eu possa enquadrar as fotos é a ferramenta cortar, mas isso para projetos praticamente bem básicos, tá certo? Então o que acontece? Eu tenho essa imagem aqui que é um caso real, eu procurei lá no Google, tá certo? Coloquei lá marca Venom ou logotipo Venom e eu preciso só desse desenho aqui, não escrito Venom. Por quê? Porque o cara quer colocar esse adesivo que eu vou fazer com esse símbolo aqui no carro dele e dessa forma eu tenho uma plotter de recorte, eu tenho uma plotter profissional de 1,35m e tenho uma silhuete de pequeno formato de 30cm, tá certo? Como é uma coisa pequena que ele quer no carro, eu vou fazendo a silhuete, mas eu poderia tranquilamente fazer na plotter de grandes formatos, não tem importância nenhum, tá certo? Então eu vou fazer um recorte de um vinil, não necessariamente nessa aula e nem na próxima, mas eu vou mostrar o processo que eu vou fazer para que eu possa recortar na plotter, tá certo? Bom também. Então o que acontece? Você vai utilizar isso aqui bastante. Eu tenho aqui esse logo e não preciso desse Venom. Você tem duas opções, uma você já aprendeu, que é fazer lá o tchupsh, né? Utilizando a faca. Mas é interessante você utilizar aqui a ferramenta cortar, que ela vai fazer exatamente um enquadramento. Ela vai cortar fazendo um enquadramento. Então eu não quero aquela parte ali do Venom. Então eu faço uma seleção, vou dar ESC para cancelar e vou clicar aqui em cima, do lado esquerdo, clica, segura o botão do mouse e arrasta o seu mouse fazendo o enquadramento. E aí você pode fazer isso aqui, fazer isso aqui para a esquerda, para fazer o melhor enquadramento. Quero deixar o mínimo possível de branco aqui. E vou acertar aqui assim e acerto aqui em cima também e acerto aqui embaixo. Olha só que bacana. E aí neste caso é só dar um duplo clique aqui dentro. Prontinho. Já cortei a minha imagem, fiz um enquadramento, cara. Muito bom esse recurso. Você vai utilizar bastante. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou importar mais um que eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui, esse New Year. Vou pegar aqui. E aí é um bitmap, não está em altíssima resolução. Mas eu preciso fazer de repente uma canequinha, então não vai me atrapalhar. E eu não quero que apareça esse design by FreePick. E aí o que eu faço? Não preciso ir lá no Photoshop e muito menos no Photopaint que eu já falei aqui para vocês. Então eu venho aqui na ferramenta cortar. Faço uma seleção. Não precisa ser tão preciso. Porque você pode soltar o botão do mouse e depois controlar. Falei, eu quero aqui. Quero acertar aqui assim. Aqui cortou um pouquinho. Aqui cortou também. Então você faz o ajuste fino. Acertou. Dá um duplo clique aqui dentro. Prontinho. Já está enquadrado. Olha só que legal. Beleza? Você fez o corte e está certo? Isso aqui está com fundo branco. Vou dar um duplo clique aqui. Você não está tirando o fundo. Você está cortando. Beleza? Enquadrando. Eu vou colocar aqui uma cor. Deixa eu colocar aqui. Eu adoro rosa. Olha só. Continua com fundo branco. Agora, se eu estivesse com fundo transparente, ia ficar mais interessante ainda. Porque você ia enquadrar e ia ficar aqui com fundo transparente. Então você teria que buscar no Google uma imagem com fundo transparente. Para o propósito desse exercício para vocês e até mesmo para o que eu vou fazer, não vai ser necessário fundo transparente. Então aqui é uma ideia para você captar. Está certo? Vou deletar aqui. Ah não. Vou deixar para que vocês possam entender. Agora eu vou lá no Google. Eu digitei aqui galinha pintadinha. Já adiantei aqui. E aqui acontece muito de você procurar uma galinha pintadinha. E às vezes não está enquadradinho assim. Não está enquadrado. Olha só que legal. Aqui está bem enquadrado. Bem bacana. E isso aqui quando está com esses quadriculados significa que é fundo transparente. Não sei se você sabia, mas isso aqui é fundo transparente. E aí eu vou clicar aqui. Esse aqui tem um espaçozinho. Mas não é isso que eu quero. Quando eu quero não aparece. Bom também. Esse também não. Ah, esse aqui. Por exemplo. Você precisa dessa galinha pintadinha. Porém está esse espaço enorme aqui do lado. Um pouquinho em cima. Aqui também do lado direito e embaixo. Então eu posso pegar essa imagem. Eu vou salvar ela. Vou colocar aqui no C. Alex. E vou mandar salvar. Vou lá no Corel novamente. E vou importar. Clico aqui. Importar. Ctrl I. Ou... Aqui vou importar. Beleza. Cadê ela aqui? Vou clicar. Vou clicar e arrastar. Muito bem. Fica muito feio isso aqui. E atrapalha para certos projetos que você estiver fazendo a sua arte. Caso não tenha um fundo. Tá certo? Então eu preciso fazer um enquadramento aqui. Eu vou pegar esses dois aqui. E vou criar uma folhinha nova aqui. E vou deixar eles aqui dentro. Para ficar separado. Tá certo? Volta para a página 1. E vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui. Vou clicar e arrastar. Selecionando. Para que eu possa fazer o enquadramento. Eu posso ajustar. Ajustar aqui tranquilamente. E aqui também. Para finalizar. Duplo clique. Bli, bli. Prontinho. Enquadrei a galinha pintadinha. Alex. Tem como eu tirar esse fundo branco aqui? Cara. Tem. Sinceramente. Não gostaria de mostrar para vocês. Porque na verdade. Se não me engano. É que vai atrapalhar o olhinho também. Tá certo? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Que aí. Dependendo. Dependendo do seu bitmap. Porque isso aqui é uma imagem. Não é um vetor. Pessoal. Dependendo do seu bitmap. Você consegue fazer essa mágica. Tá certo? Então. O que você vai ter que fazer? Você vai vir aqui no menu. Bitmap. E vai vir aqui. Exatamente. Cadê? Titio. Máscara de cor. De bitmap. Bem interessante essa ferramenta. O que você tem que fazer? Você vai clicar aqui no conta gotas. E você vai falar. Olha. Eu quero remover esse branco aqui. Clica nele. E aí você aumenta aqui a intensidade. Vou colocar mais ou menos uns 50%. E vou clicar aqui em aplicar. Olha. Só que o que acontece? Ficou com fundo transparente. Você removeu. Só que como você selecionou o conta gotas lá. O ponto branco. Então o olhinho dela estava branco. Removeu também. Se tivesse aqui um tom assim. Por exemplo. Bem beijinho. Um cinza bem clarinho. Você clicando na parte branca. Ia remover perfeitamente. Então já que você escolheu o branco. Aí removeu tudo que é branco. Então vou dar um CTRL Z. Nesse caso aqui não ficou legal. Tá certo? E aí eu vou clicar aqui. Vamos imaginar que eu pudesse tirar esse vermelho. Então tudo que for vermelho vai ser removido. Tá certo? Então deixa eu pegar aqui ele. E vou clicar aqui no vermelho. Opa. Deixa eu selecionar. Pega aqui. E clica aqui. Até muda. Tá vendo? Se eu quiser remover o azul. Então vou pegar aqui o azul que tem mais. E vou clicar em aplicar. Olha aí. Remove tudo que é azul. Nossa professor. Mas ficou exatamente rosa. Claro né meu filho. Tá aqui ó. Tá rosa. Lá 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 lá. Se eu pintar aqui de vermelho vai ficar vermelho. Porque acabou ficando transparente. Tá certo? Gostou? Bem bacana. Fala a verdade. Um recurso bem interessante. Beleza?